Véi, tipo, vai dar... Vai dar 5 horas da manhã e eu tô aqui no Airzone, porque tem meio que um bug que dá pra tu alterar a hora do PC pra semana que vem e aparece o pacote da nova Sniper pra você comprar. Aí dá pra equipar lá no Cold War. Mano, mó brisa, véi. Jogo quebrado, totalmente quebrado, mas não vou reclamar. 1.200 COD points o pacote. Pelo menos vai ser um de 2.400, tá ligado? Que dá, tipo, uns 70, 80 reais. Tá, agora eu vou nos meus pacotes aqui no Cold War. Tomara que dê pra equipar ela direito, porque se não der eu tô ferrado. Eu vou equipar rapidamente. Ó, será se? Será se foi? Calma. Ó, beleza. Ai, código quebrado demais. Tá, só que o problema é que tá com os attachments muito zoados, tá ligado? E eu acho que essa Sniper, ela só tem 3 balas no pente. Só tem 3 balas, véi. Põe Sniper mó lenta e 3 balas no pente. Ah, eu tô procurando Miami mó tempão aqui, só que nessa hora da manhã não vai achar a sala nem ferrando. Eu acho que nem no que tal eu acho direito. Pô, ela tá passando de nível. Então se pá, eu acho que vai dar pra usar qualquer attachment nela, só eu aumentar o level. Mano, tem um fio muito top. Nossa, não dá tempo de mirar, cara. Opa, vou pegar um cafezinho ali. Ah, já volto. Será que já... Ah, agora já deu o boltinho. Ai, mano. Só que se der pra mim usar os attachments, tá ligado? Se tiver bugado nesse nível, vai dar pra deixar ela um pouco melhor. Só que eu não... Nossa, que lenta, cara. Eu apertei pra mirar de morro. Eu não tô aguentando isso, velho. O que que eu tô fazendo, cara? O que que eu tô fazendo de mirar aqui na moral? Salve, salve. Morro. Eu não entendi nada que ele falou. Mano, o pior é que ela tem um style muito louco. Vou ter que ver como fica mesmo com... Com todos os acessórios, pra mirar mais rápido. Eu acho que tem um cano que... Que ela dá o bolt um pouquinho mais rápido. É que ela puxa o ferrolho um pouquinho mais rápido. Essa daqui, tipo... Com certeza é a sniper mais lenta de todos os CODs. Cara, essa é a sniper mais apelona de todos os CODs, velho. Só se liga na velocidade. Na irreverência dela. Não tem igual. É, se for... Pera, esse maluco, ele tá falando... Ele não tá falando português, não, mano. Isso aí é... É uma língua desconhecida. Como ele vai? Como ele vai? Colátero! Como? Não foi colátero? Ua! Ó! Matei seis! Vai mexer! Já acabou a partida. Eu matei o último? Tá liberando os attachments, velho. Nossa! Aí vai dar pra aumentar o nível dela e... Deixar melhorzinha mesmo. Você é louco. Pensei que ela tava tudo bloqueada, tá ligado? Mas tá bugado hard, velho. Quando eu liberar essa fita, aí sim vai dar pra jogar. E vai mirar, tipo... Vai mirar na velocidade da... Da Tundra, tá ligado? Ah... Ah... Nossa, velho. Quanto caro na minha mira. Tipo, com cinco balas já deu uma boa melhorada. Uh! Como ele vai... Mano, ela tem um feeling top, tá ligado? Ela tem um feeling top. Muito gostoso de usar ela. O que é isso? Se desse pra ter feito isso um pouco mais cedo... Eu ia pegar, upar ela no level máximo. Aí sim, eu ia começar a gravar o vídeo. É, eu acho que eu vou fazer esse vídeo aqui... E depois... Fazer mais um com ela toda upada, certo? É lógico que eu vou fazer mais um. Ó tempão sem uma Sniper nova. Tem isso aqui, tipo... Nossa, eu cliquei pra atirar, ela não atirou. Todas as armas de DLC desse jogo são... A pelona quebrada, saca? A 12, a LC-10, que é a SMG... Tudo muito forte. Aí chega a Sniper... É a Sniper mais lenta de todas. Mas aí, né? Aí tá ligado que aqui é Snipero. Deve ser... Só tô jogando com essa merda aqui. Ó... Será que ela vai ser boa no Arzoni, mano? Porque ela... Pelo menos aqui ela é muito forte. Eu tô num nível assim que eu não tô nem conseguindo... Puxar assuntos sobre bagulho aleatório, tá ligado? Tipo, qualquer vídeo... Eu começo a falar e... É, sai assuntos aleatórios, né? Não dá, mano. Meu cérebro não tá funcionando mais não. Peguem a vitória. A gente perdeu a... Filha da puta. Que isso, mano? Que isso, cara? Vai com calma, mano. Nossa! Agora eu fui... Fui ensaboado. Meu reflexo tá, tipo, num... 3%. É, meu... É, meu... Ai, velho. O que eu tô fazendo, cara? Isso, mano. Só vai dar pra testar mesmo quando... Tiver com... Com tudo liberado nela. Sei lá, mano. Eu acho que vai dar pra fazer umas paradas muito estilosas com ela. Apesar de ser lenta, né? Eu acho que não tem velocidade nem pra fechar um... Um padfite. Ai, cara. Não tem como entrar assim. Ah... Só... Mano, como que os caras sabem que eu tô chegando no barulho, mano? Aleijado, filha de uma puta, sem perna. Ai... É triste. É, mano. Então é isso. O vídeo vai ficar um pouco mais simples, mas... Eu não tô aguentando mais de sono. É nóis, mano. É nóis.